Um homem também chora Menina morena Também deseja colo Palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria cantora Guerreiros são pessoas Tão fortes Tão frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sono Que os torne refeitos É triste ver meu homem Guerreiro Menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castra os seus sonhos Seu sonho é sua vida E vida é trabalho E sem o seu trabalho E sem o seu trabalho O homem não tem honra E sem a sua honra Se morre e se mata Não dá pra ser feliz 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 A menina morena Também deseja colo Palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria candura Guerreiros são pessoas Tão fortes Tão frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sono Que os torne efeitos O homem se humilha Se castra os seus sonhos Seu sonho é sua vida E vida é trabalho E sem o seu trabalho O homem não tem honra E sem a sua honra Se morre e se mata Não dá pra ser feliz 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 Música